Cerimônia de abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Diretoria de Educação à Distância, DEAD. Mestre de cerimônia, Alexandre Machado, coordenação do cerimonial, Suir Daraújo. Abertura. Senhoras e senhores, boa noite. Devido à prevenção do contágio e ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus COVID-19, a cerimônia de abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Diretoria de Educação à Distância, DEAD, está sendo realizada pela plataforma StreamYard, cujos convites foram disponibilizados com antecedência aos nossos servidores, autoridades e família IFPE EAD, também transmitida ao vivo pelo canal do YouTube. Pedimos que desliguem seus microfones para darmos início à cerimônia de abertura. Neste momento, apresentamos os membros da mesa de honra. Para a presidência de honra desta solenidade, convidamos a senhora Juliana Souza de Andrade, neste ato representando o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, professor José Carlos de Sá Júnior, designada através da portaria nº 969, de 15 de outubro de 2021. Em nome da presidente de honra desta solenidade, são convidados ao dispositivo de honra a pró-reitora de extensão do IFPE, professora Ana Patrícia Falcão. O professor Filipe Lucena, leideiro de Andrade, chefe do Departamento de Inovação da Pró-Reitoria de Pesquisa do IFPE, neste ato representando o pró-reitor Mário Monteiro. O diretor do Ensino à Distância, professor José Severino Bento da Silva. E a coordenadora de pesquisa e extensão da DEAD, professora Fabiola Nascimento dos Santos Pais. Agradecimentos. O Instituto Federal de Pernambuco, EAD, agradece a todos e todas que colaboraram com a realização deste evento. Agradecemos também pela presença das gestoras e gestores, técnicos administrativos, docentes, convidadas, convidados e demais autoridades presentes nesta solenidade. Passamos, neste momento, ao ato cívico. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura da sessão solene Para a abertura desta cerimônia A CIDADE NO BRASIL 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 O DIRETOR DO ENSINO A DISTÂNCIA PROFESSOR JOSÉ SEVERINO BENTO DA SILVA Olá, pessoal Boa noite Todos e todas Quero dizer da satisfação De estar aqui com vocês Nessa semana Nacional de Ciência e Tecnologia Da EAD Do IFPE Então Um momento muito importante E oportuno Estar aqui discutindo Ciência e Tecnologia No momento que a gente tem cortes Da ciência e da tecnologia Nós que fazemos a EAD no IFPE Desde 2007 Trabalhamos com muito afinco Afim de proporcionar espaços De pesquisa e de extensão Para todos nossos alunos e alunas E essa semana a gente vai ter uma oportunidade Hoje Dia 20 Amanhã 21 e 22 A gente vai ter uma oportunidade de compartilhar com vocês As experiências Que a gente tem na pesquisa e na extensão Ou seja Além da educação O que que a EAD do IFPE está fazendo Certo? O que de pesquisa a gente realmente tem feito? Quais são as dificuldades de se fazer pesquisa na EAD? Qual o estímulo Nosso aluno da EAD precisa Para se aproximar da pesquisa E da extensão também Ou seja Quais as experiências que a gente tem Quais as dificuldades que a gente tem E como a gente sensibilizar nossos alunos da EAD Para participarem de nossos projetos de pesquisa e extensão Então é um pouco disso Que a gente vem compartilhar com vocês Então a gente tem na verdade Dois objetivos dessa semana Nacional de Ciência e Tecnologia da EAD Primeiro mostrar o que a gente fez E o que a gente está fazendo Certo? Segundo A gente olhar para as dificuldades Mas também sensibilizar nossos alunos e professores A participar das atividades de pesquisa Extensão e inovação da EAD Então a EAD não é só educação É pesquisa É inovação É extensão E é isso que a gente quer É isso que a gente quer Para todos os dez polos que a gente trabalha Para todos os cursos que a gente trabalha A gente quando fala em pesquisa A gente pensa muito na pós-graduação E a gente faz isso com muito afinco na pós-graduação Mas a gente precisa fazer isso na graduação também E Fabiola vai aí trazer uma experiência exitosa De um trabalho que ela está desenvolvendo Certo? E com certeza ela vai sensibilizar todos vocês Para um outro projeto Para o próximo ano a gente aumentar isso E aumentar esse número de alunos De iniciação A pesquisa e a extensão E aumentar essa participação E essa produção Da ciência e da tecnologia Na EAD do IFP Então sejam todos e todas Muito bem-vindos A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Da Educação à Distância Do Instituto Federal de Pernambuco Alex Agradecemos ao diretor por suas palavras Com a palavra O professor Felipe Lucena Medeiros de Andrade Chefe do departamento de inovação Da Propesc Pesquisa e Inovação para o Planeta E é uma grande questão que eu coloco É o que é inovação E muita gente troca Inovação com invenção Invenção é você desenvolver alguma coisa Alguma tecnologia Algum método E aí a gente até dá A inovação do IFP pode ajudar vocês A proteger entre diversos métodos Mas inovação É você gerar valor para alguma coisa Para alguém É você resolver algum grande problema Que alguém está precisando de ser resolvido Com alguma coisa nova Pode ser por meio da tecnologia ou não E aí porque é importante A gente pensar na transversalidade Da ciência, da pesquisa e da inovação Muita gente pensa que é uma coisa só Mas são etapas diferentes E aí tem para o Planeta Isso é uma pesquisa da Maquinze Que a gente tem uma grande meta Os governos através das COI COPs Paris de 2000 Vai ter a COPA agora de 2026 Traçaram a meta para o Planeta A gente aqueceu o Planeta Somente em um grau e meio até 2050 A Maquinze fez um estudo Que para a gente conseguir bater essa meta Todo mundo tem que manter os mesmos hábitos Que a gente teve em um ano e meio A gente só consegue bater essa meta Se a gente diminuir a poluição Da forma que a gente diminuiu Há um ano e meio Só tem um parante Faz um ano e meio Que a gente está trancado em casa Contra toda uma pandemia E aí o que é a transversalidade Da pesquisa, ciência e inovação para o Planeta? É, como é que danado A gente vai juntar Nossas mentes Diversas Purgentes Que é característico da EAD Para pensar de uma forma Que a gente consiga viver E consiga manter o Planeta deixando a gente viver Porque tem uma frase muito emblemática Que não é que a gente vai salvar o Planeta não A gente vai fazer com que o Planeta nos destrua ou não O Planeta está aí há bilhões e bilhões de anos A gente está numa história muito importante Nesse Planeta Então como é que a gente vai proporcionar Através dessa transversalidade De buscar coisas diferentes De sair do quadrado Uma maneira de nos mantermos vivos e fora de casa Então esse é o mesmo desafio desse tema É, como é que a gente consegue manter hábitos E consegue manter o Planeta como ele está Vivo e que a gente consiga viver E nada melhor do que esse ambiente da EAD Que é um ambiente muito dinâmico Que é um ambiente de múltiplas mentes Que consegue verificar um cenário através de mil maneiras Isso é inovação, pessoal É juntar mentes diferentes Para trazer solução para o Planeta ou para a população Então desejo uma ótima semana E um bom trabalho a todos vocês Agradecemos ao professor por suas palavras Convidamos ao seu pronunciamento A pró-reitora de extensão do IFPE A professora Ana Patrícia Falcão Então boa noite a todos, a todas, a todes Mais uma satisfação imensa Estar aqui com os colegas Professor Bento, Juliana representando o nosso reitor Professor José Carlos Professor Bento, diretor da Educação à Distância A nossa Fabiola, né A nossa diretora de pesquisa e extensão O Felipe, né O nosso coordenador do NIT Professor da Inovação Tecnológica Que está aqui representando o professor Mário O nosso mestre cerimonial, Alex Mais um evento que nós estamos aqui, né Dessa vez online E é uma satisfação muito grande Estar em mais um evento da Educação à Distância Sobretudo falando dessa temática E a destacar a dimensão que a Educação à Distância, né Consegue, né Atuar e levar esse conhecimento Onde muitas vezes nós, né Fisicamente não conseguimos chegar, né Então eu sou realmente Eu quero destacar aqui E ressaltar o meu carinho pela Educação à Distância Exatamente porque ela possibilita Fazer com que a educação, a ciência, a tecnologia Ela chegue na vida das pessoas, né E chegue dessa forma aqui Como a gente está, né A gente está aqui distante fisicamente Diante de um problema que nós estamos vivendo De ordem de saúde pública Onde essa temática Ela está bem contextualizada Para esse momento que nós estamos vivendo Um momento de pandemia E ela vem ratificar exatamente a importância Da educação, mas a destacar a temática, né Da ciência, da tecnologia, da inovação Para melhorar a qualidade de vida das pessoas Para a preservação do meio ambiente Essa temática, ela vem ratificar o nosso compromisso Enquanto educadores Enquanto Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia De Pernambuco Com as pessoas A defesa dessa instituição Para com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, né Então, enquanto Proreitoria de Extensão Que é a que eu represento A pesquisa, né E a extensão, ela está bem Andando bem juntinho E a inovação é exatamente para isso, né Para olhar para a sociedade Para as necessidades da sociedade De modo que possamos construir esse mundo mais humanizado E esse momento que nós estamos vivendo de pandemia Ele traz essa reflexão Então, eu fico muito feliz Desejo a todos os estudantes da Educação à Distância A todas as pessoas que estão E que vão assistir esse vídeo Um momento... Esse momento marca mais uma vez O compromisso do IFPE com a educação Mas, sobretudo, com a ciência, com a tecnologia Com a inovação Em prol da qualidade de vida de todos vocês Então, um forte abraço Um bom evento E, mais uma vez Sucesso a todos vocês Agradecemos a Proreitora por suas palavras Neste momento Fará seu pronunciamento A reitora em exercício Do Instituto Federal de Pernambuco Senhora Juliana Souza de Andrade Boa noite a todas e todos, né Antes de iniciar a minha fala Fazer minha autodescrição Foi solicitado aqui Mulher branca Cabelos encaracolados Uso óculos Vestimento Aqui Uma jaqueta branca Com fundo verde Um painel Com o nome do Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia De Pernambuco Então Agradecer Primeiramente A oportunidade De estar aqui com vocês Nessa noite Agradecer ao professor Zé Carlos Estou aqui representando Nesse momento E a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Ela A cada ano Ela tem esse objetivo De proporcionar Momentos de troca De ideias De debate De proporcionar debate Sobre o pensamento científico Sobre a ciência Sobre tecnologia Sobre a inovação E a importância Dessas três áreas Para a vida Para a vida das pessoas E o que seria de nós Sem a ciência O que seria de nós Nesse ano de 2020 2021 No enfrentamento Dessa pandemia Sem a ciência Para nos dar o suporte Então Eu desejo Que todos vocês Durante esse evento Possam discutir Possam debater Sobre a necessidade Da transformação Sobre a percepção Da nossa sociedade Com relação A ciência Vemos aí A cada ano Algumas críticas Com relação A ciência Em nosso país Vivenciamos agora No início do mês O corte aí Milionário Quase 90% Do orçamento Destinado A ciência E tecnologia No nosso país E é importante Que aproveitemos Todos esses momentos Para que a gente Possa discutir E ratificar A importância Da ciência Que nós desenvolvemos Da produção Da nossa tecnologia E da inovação Para o desenvolvimento Do nosso país Então Enquanto instituição De educação Ciência e tecnologia Precisamos reafirmar E afirmar diariamente Essa A importância Dessas três áreas Para a nossa instituição Para o nosso estado Para o nosso país Então Vamos aproveitar O tema Desse ano Da semana nacional Que é a transversalidade Da ciência Tecnologia E inovação Para o planeta Para que a gente Possa discorrer E discutir Encontrar formas De tratar o tema De maneira mais séria Para que a nossa sociedade Possa respeitar A ciência Que desenvolvemos Então Agradeço Mais uma vez A participação No evento E desejo a todos Um bom evento E uma boa semana Obrigada Senhora reitora Estou começando a fazer A minha autodescrição Mas acho que é extremamente importante Então Sou mulher Negra Cabelos cacheados Curtos É Uso óculos Mas não estou com ele Porque eu só uso em extrema necessidade Quase sempre Mas não uso É Atrás de mim tem uma parede branca Eu estou com uma blusa de listras vermelho, branco e azul Então Então Com o próximo Vamos para o próximo Eu sou homem Cabelo e barba grisalha, branco Estou vestindo uma camisa azul clara Atrás de mim tem uma estante branca com alguns pertences Seguindo a fila Eu sou Felipe Também sou homem branco Cabelos escuros, barba Estou vestindo uma blusa xadrez amarela e azul Um fundo branco e tem um armário aqui atrás Então, mais uma vez, professora Ana Patrícia Sou branca, cabelos lisos, claro Tenho olhos claros, uso óculos Estou com uma blusa branca Quer dizer, begezinha, quase branca Um colarzinho também com umas pérolas, umas bolinhas Atrás de mim tem dois armários, né? Para avaliar, cheios de livros, né? Com professora E uma prateleira também, ali, repleta de livros Que eu, né? Tanto zelo É isso, gente Eu sou Alexandro Homem branco Homem preto, né? Cabelos crespos Barba Barba Uso óculos Estou vestindo um blazer preto Uma camisa vinho E estou aqui no escritório, né? Que tem um armário branco Parejes brancas Cortina branca E é isso Encerramento Com a palavra A senhora Juliana Souza de Andrade Reitora em exercício Do Instituto Federal de Pernambuco Para declarar O encerramento da cerimônia Declaro encerrada A cerimônia de abertura Da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Da Diretoria de Educação à Distância DEAD Do IFPE Neste momento Passamos a palavra Ao mediador Professor José Severino Bento da Silva Para que possa dar início A mesa redonda Na noite de hoje A todas e todos Nosso boa noite Então, pessoal Dando continuidade Ao nosso evento Vamos ter agora A primeira mesa Pontualmente Às 19h Vamos falar um pouco Sobre a experiência Da pesquisa Com estudantes Da EAD E para isso A gente convida Dois colegas Dois parceiros De longa data Da EAD Irmãos Da Rede Né? Um Da Paraíba E um Do Ceará Né? Então, a gente vai ter aqui O Márcio Damasceno Que vem falar um pouquinho Sobre essa Essa experiência Da pesquisa Com estudantes Da EAD No No IFCE E vamos trazer também Márcia Do IFPB Para trazer um pouco Dessa experiência Com EAD Né? São duas pessoas Que tem uma Uma Longa experiência Com EAD Com educação Né? São São companheiros De outras Outras jornadas De outras lidas De outras lutas Né? Márcia A gente está junto Numa Comissão Né? Científica Aproveitando a oportunidade Né? Não poderia deixar de registrar aqui o segundo congresso nordestino de EAD, uma realização de todos os institutos do Nordeste. Estamos agora no segundo ano, Márcia, a gente faz parte da comissão científica, Márcio também faz parte da comissão, da comissão central, não é, Márcio? Você está na comissão central? Ô, Bento, não, eu participei da organização do primeiro. Do primeiro, do primeiro congresso. Pronto, foi onde a gente se conheceu, não é? A gente se conheceu, onde eu conheci o Márcia também lá, certo? Então, são dois colegas que estão aqui com a gente hoje. Antes de começar, eu quero ler um pouco o resumo dos dois. Márcio Daniel Santos Damasceno é especialista em administração escolar, é professor do Departamento da Indústria do Instituto Federal do Ceará e atua nos cursos de tecnologias em mecatrônica e engenharia mecatrônica. É especialista, atuou na área de gestão do IFCE, como diretor administrativo do campus de Cedro, atuou na expansão da rede, participou na implementação dos campos de Crateus e Itauá, coordenou os cursos do ETEC e o AB, e é diretor do Departamento de EAD do IFCE, onde implantou o Centro de Referência de EAD do IFCE. Atualmente, Márcio é integrante também do GT EAD do CONIF. Então, Márcio é a pessoa que, nesse momento, está nos defendendo, defendendo a EAD lá no GT do CONIF, é uma pessoa que a gente tem que estar muito próximo dele. E a nossa amiga Márcia, aqui pertinho, na Paraíba, Márcia mestranda em tecnologia da informação, possui graduação em ciência da computação pela Universidade de Marília, é especialista em planejamento educacional e em educação à distância, foi redistribuída para o IFPB em 2008, tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em engenharia de software e em educação à distância, e atuou principalmente nos seguintes temas, hipermídia, formação crítica, interatividade e educação. E Márcia é a nossa mentora na Comissão Científica da Organização do Congresso. Foi no primeiro congresso, Márcio, e agora está com a gente no segundo, é a pessoa que consegue conduzir todos os trabalhos. Então, eu quero dizer da felicidade de estar aqui com vocês dois, eu me sinto em casa, e quero que os dois se sintam em casa também, quando a gente está dentro da rede, quando a gente está falando com os irmãos. Eu tenho o maior respeito pelo Instituto Federal de Ceará, vou dizer isso muitas vezes, Márcio. O que eu tenho de EAD no IF Pernambuco, veio com a ajuda de irmãos do Ceará, lá em 2007, quando a gente estava começando, 2008, o IF Ceará nos ajudou muito, temos grandes parceiros até hoje. O IFPB também, a gente cresceu junto, então é muito bom estar aqui com os colegas. Colegas esses que avançaram mais que a gente. Então, a gente volta mais uma vez aqui a beber nessa fonte, para a gente discutir um pouco da experiência da pesquisa com estudantes da EAD. Então, eu abro a palavra para a Márcia, para falar um pouco dessa experiência, e depois a gente passa para a Márcio também falar um pouco dessa experiência no Ceará. Márcia? Boa noite. Gostaria de agradecer o convite, por participar desse momento. É muito importante a gente tratar da educação, aprender com os colegas, e também repassar esse conhecimento para aqueles que estão aí iniciando dentro dessa modalidade. Gostaria de agradecer aí a minha apresentação feita por Bento, acho que ele cortou. Como o Bento mesmo colocou, eu vim redistribuída para o IF da Paraíba, mas já trabalho com educação à distância há muito tempo, desde o IFMT, aonde eu era. Eu vou falar um pouquinho para vocês da experiência que eu tive, da experiência que eu tive com a gestão da educação à distância no Instituto Federal da Paraíba. Eu gostaria de compartilhar a minha tela, que eu fiz uma pequena apresentação, porque são muitas... as informações, ninguém guarda na lista, né? Então, eu vou aqui compartilhar. Compartilhar a tela inteira. Todos vocês estão vendo? o técnico já liberou a tela. Vou precisar da ajuda de vocês, porque quando eu começo a apresentação eu não vejo mais. Está aqui na tela. Então, vamos lá. A proposta é essa troca de experiência, né? Sentir como que está sendo, como que os estudantes da modalidade à distância estão sendo inseridos na pesquisa. é interessante a gente falar um pouquinho do compromisso dessa gestão atual, inclusive da passada, que eu já fazia parte, com relação à educação à distância. E isso é muito importante, que a educação à distância só cresce se ela tiver o apoio da gestão central. E eu acredito que o nosso reitor, né? Que já está lá há alguns anos, e o antigo também, eles entenderam que a educação à distância é um curso, como um outro curso, da modalidade presencial. Então, dentro da, das, de todas as atividades que o aluno do Instituto Federal exerce, a pesquisa está entre ela. O presencial, quanto para o aluno à distância, as atividades, elas são únicas. Ok? Já que eu estou falando de educação à distância do IFPB, eu começo, né, falando um pouquinho quais os cursos à distância que nós temos. Né? Nós temos o curso técnico e o curso, os cursos de graduação e alguns cursos de pós-graduação lá do CES. Por que que eu quero colocar esses cursos para vocês? Para vocês entenderem a malha de atuação, né, dos nossos alunos de educação à distância. E entender também o nosso, o processo de pesquisa existente no IFPB. Nós trabalhamos tanto com a pesquisa inicial, né, a pesquisa júnior, que são para os alunos do ensino médio, quanto com os alunos de graduação. E na graduação, a gente já oferece também, né, a possibilidade de participação voluntária de alunos de pós-graduação lá do CENSO. Então, por isso que eu senti a necessidade de apresentar para vocês os cursos técnicos que nós temos, né, no Instituto hoje. Nós estamos com na educação à distância, na modalidade à distância desde o ETEC e agora o MédioTEC, né? Então, comércio exterior, guia de turismo, informática, informática para a internet e segurança do trabalho. Esses são alguns dos cursos técnicos. Lembrando que esses cursos são cursos subsequentes. E os cursos da modalidade à distância. Então, os cursos de graduação que nós temos, nós começamos com a compactação da Universidade Aberta do Brasil, a qual eu estou hoje à frente como coordenadora, e também, né, avançamos com um curso institucional, que é o nosso curso de licenciatura em letras. Então, na república, nós atuamos em, né, em algumas regiões da Paraíba, Lagoa Grande, Araruna, Lucena, Mari. A licenciatura em computação, nós deixamos, utilizamos alguns polos, que seria Araruna, Duas Estradas e Pombal. A malha é muito grande. E com os cursos institucional, né, de licenciatura em letras, a gente optou em ter e utilizar nossos próprios campings para isso. Então, hoje, nós temos licenciatura em letra no Campo João Pessoa, Campina Grande, Picuí e Souza. Ou seja, a gente está, né, atendendo uma demanda paraibana de uma ponta a outra. A especialização, né, na modalidade à distância. Gestão pública, docência para educação profissional, ensino de ciência em matemática, ensino de língua portuguesa como segunda língua para surdos, libras, línguas estrangeiras modernas, guia em atrativo turístico, foi um último convênio que foi feito com a Universidade do Brasil também. Bom, então, todos esses níveis de ensino, eles estão envolvidos na pesquisa, né, seja de forma colaborativa com os alunos na especialização, seja como bolsista, né, ou como aluno voluntário. E como que a gente trata isso? Através dos editais. Nós temos editais genéricos, né, editais sistêmicos, hoje nós temos o que nós chamamos de chamada Interconecta, que é um programa de apoio a projetos de pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico, que ele é aberto para todos, né, as modalidades, seja presencial e à distância, para todos os alunos matriculados no instituto. Então, o professor de licenciatura em letras, ele tem a possibilidade de submeter um projeto desse, tanto quanto um professor de um curso presencial de edificações, né, de, ou de outro curso qualquer, sistemas para internet. O interno, né, porque isso aí é um fomento interno, essa chamada Interconecta, são recursos próprios, ou, iniciou-se, né, com uma bolsa de 400 reais, esse parâmetro a gente utiliza de acordo com as bolsas do CRPQ, né, porque nós também temos os programas do CRPQ, PIBIC, PIBIT e PIBIC-EM. Então, utilizamos esses parâmetros para a bolsa, para esses alunos, e, atualmente, nós contamos com apoio financeiro para o projeto no valor de 6 mil reais. São recursos internos, a distribuição de quantitativo de vagas é de acordo com em cada disponibilidade orçamentária de cada campus, né, então, nós temos aí esse programa inicial de pesquisa onde os alunos podem participar. Então, nós temos aí alguns projetos, depois eu vou mostrar para vocês. Esses são projetos e são projetos que atendem as duas demandas, as duas modalidades, presencial e à distância. Agora, nós temos também, começamos em 2016, editais específicos, editais próprios, só para alunos de educação à distância, né, então, desde 2016, nós atendemos aí todos os alunos de educação à distância de uma forma mais específica. Então, eles têm duas chances de participar de pesquisa, na chamada interconecta e em editais específicos, certo? Como eu falei para vocês, nós começamos, entendemos que a pesquisa, ela visa proporcionar o acesso do aluno na cultura científica. Então, nós pensamos que, por que não, da mesma forma do PIB-QM, a gente também não promover ações que incentivem os alunos que estão no Mediotec, né, então, naqueles cursos, naquela formação inicial, por que não estimular esses alunos na cultura científica? Proporcionando para ele a aprendizagem de métodos e técnicas científicas para que quando, para que ele se sinta motivado a continuar os estudos e quando estiver, né, na graduação, ele possa dar continuidade ao trabalho de pesquisa. Ok? Nós temos também, né, nesse projeto da pesquisa, da EAD, junto, nós temos a Bolsa de Plagiais. E, para atender os cursos de graduação, nós, foi criado também, de uma forma para os alunos de educação à distância, os cursos de educação à distância, o programa PIBIC-EAD, né, nós temos a versão dele com Bolsa e a versão dele voluntária. Então, são programas institucionais de Bolsa e iniciação científica, né, para educação à distância, para graduação e o programa voluntário, por que, às vezes, o pesquisador, ele quer fazer uma pesquisa, mas se não existir um mecanismo formal para ele oficializar a sua pesquisa, ele pode não ter aquele respaldo de cargo horário e assim por diante. Então, e até mesmo de declarações, de comprovações. Então, nós criamos uns programas voluntários, logicamente, porque o número de Bolsas que a gente tem disponível são mínimos. Bom, esse programa começou também somente com Bolsa para adicentes. Então, nós ficamos 2016, 2017, 2018 com Bolsas apenas para adicentes e depois vocês vão ver que em 2019 até os dias atuais, até hoje, 2021, nós ofertamos também apoio financeiro para o projeto. para esse projeto a gente direcionou algumas áreas específicas. Então, o curso de administração pública, nós tivemos as linhas de pesquisa de desenvolvimento estratégico, auditoria, gestão de processos e projetos, percepção de valor de serviço. Então, são linhas que já foram colocadas, inclusive, tudo isso com uma relação intrínseca com os grupos de pesquisa criados por esses pesquisadores, onde os alunos iriam trabalhar. Na licenciatura em computação, nós tivemos duas linhas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento humano e educação. Na licenciatura em letras, nós tivemos tecnologias de ensino de línguas, pesquisa aplicada a educação à distância. É interessante porque foi dos cursos que, hoje, nós já findamos o BAP, estamos aí com o fechamento dele, os últimos trabalhos, depois de umas defesas de TCC, computação também está terminando, mas o licenciatura em letras, nós tivemos continuidade na oferta, certo? Então, eu achei importantíssimo a gente apresentar aqui alguns trabalhos de pesquisa, alguns projetos relevantes que foram apresentados aí nesses programas desde 2016. Então, nós tivemos aí processo educacional do ensino à distância, comportamento organizacional do setor público, tínhamos pesquisa sobre o AdSap no incentivo da leitura, né? Então, esses foram alguns dos projetos selecionados que foram executados e finalizados nesse programa. Em 2017, né, tivemos continuidade disso, já tivemos novas propostas de pesquisa, né, pesquisa com relação à evasão da educação à distância, foi muito interessante esse trabalho, gamificação da língua portuguesa na sala de aula, então, uso de metodologias ativas em sala de aula, licenciatura em letras à distância no Instituto Federal, foi, esse é um trabalho científico aí que foi feito um survey, né, de como se deu esse processo de identidade do curso de licenciatura, um trabalho muito interessante. Ausência na formação dos laços da educação superior, né, em 2018 tivemos novas linhas de pesquisa, principalmente na área do BAP, então, nós tivemos aí destinação de recursos de um banco de desenvolvimento, comportamento organizacional, setor público, qualidade de vida, percepção dos professores, o curso de bacharel, ensino de literatura, as tecnologias de informação, lembrando-se, gente, que todos esses, esses, esses projetos, eles, ao ser executado, e um dos requisitos para o fechamento desse projeto são publicações, então, os alunos, nossos alunos aqui da educação à distância do IRTB, eles publicam e publicam muito, porque é um dos requisitos, inclusive, para eles fazerem o fechamento dessa, dos projetos ao qual eles fizeram parte, e vocês podem ter certeza, né, eles não publicam só por obrigação, eles estão presentes aí em grandes eventos, inclusive eventos internacionais, tivemos alunos que foram para a Espanha fazer apresentação, para Portugal e assim por diante, tudo de acordo com as suas áreas. Bom, em 2018, além do, desse programa específico, né, para a educação à distância, nós, a diretoria de educação à distância, que hoje é dirigida pelo nosso colega Francisco, ele implantou também o programa PIDETEC, Programa Institucional de Bolsa Científica para Projetos de Pesquisa, Inovação, Desenvolvimento, Desenvolvimento Tecnológico voltados para a educação à distância. Então, veja bem, esse programa, ele é um programa fomentado com recursos da Diretoria de Educação à Distância, ele é uma, é uma parceria entre a Diretoria de Educação à Distância e a Pró-Reitoria de Pesquisa, né, Diretoria de Pesquisa, aonde ele fomenta, ele estimula a todos, a participação de todos os alunos do Instituto Federal, ou seja, modalidade presencial à distância, a desenvolver, né, a desenvolver um objeto que venha, que seja voltado para a educação à distância. Então, nós sentimos essa necessidade, tínhamos um recurso e sentimos que seria muito interessante o desenvolvimento de propostas que vinha, que venham a proporcionar, melhorar o processo de aprendizagem. Então, esse programa também se iniciou com uma bolsa de 400 reais. Bom, aí são alguns dos projetos que foram selecionados aí nesse Pivete em 2018, nós continuamos esse programa nasceu em 2018 e continua vivo até hoje, né, espero que tenha uma vida muito à frente ainda. Então, ferramentas virtuais para a identificação da invasão, então, você vê que já existe já um processo, uma criação de instrumentos que venham a melhorar, a que venham a ser utilizados na educação à distância. Práticas inovantes, refletindo sobre novas possibilidades, o impacto dos aplicativos na educação à distância da matemática financeira. Então, foram criadas cartilhas para uso de alguns aplicativos dentro da educação à distância, tudo isso veio para colaborar com o processo de aprendizagem. Em 2019, como eu falei para vocês, o Instituto Federal da Paraíba, além das bolsas para o estudante, conseguiu um recurso para incentivar, ajudar nos projetos de pesquisa. Então, recurso para custeio que visava proporcionar a participação de um aluno no congresso, alguma coisa nesse sentido. Então, o projeto selecionado, ele recebe um apoio financeiro de 6 mil reais e ele tem o período todinho de execução do projeto para utilizar esse recurso. Isso também foi uma proposta que estimulou mais a participação de projetos pelos nossos pesquisadores. E aí, eu só coloquei algumas, algumas publicações, como eu falei para vocês, todos esses projetos geram publicações. então, nossos alunos estão ali envolvidos realmente na pesquisa. Então, houve participação no CONEP, no Seminário de Línguas e Cultura, no Congresso Nacional de Educação, no CONIGU, e no Congresso Internacional de Literatura, fora outros eventos, né, que nós tivemos aí com, onde nossos alunos estavam presentes e publicando. Como eu falei para vocês, o Instituto Federal, ele entende que o aluno da educação à distância, ele tem os mesmos direitos, os alunos do ensino presencial. E aí, se encontra também, e eu coloco isso daqui aqui, porque também é uma pesquisa, também é um processo cultural, né? Então, nós também temos, né, a Inter, que é o setor responsável por esses problemas internacionais, e nós tivemos aí a grata experiência de termos alunos da educação à distância sendo selecionados nos projetos de intercâmbio, né, Então, nós tivemos aí um projeto em 2019, um intercâmbio dos nossos alunos para Toronto, no Canadá. professor da educação do IRPB, que, inclusive, já foi coordenador do curso de letras à distância, que acompanhou esses alunos, então, nós tivemos aí Lidiane, Lígia, Monalisa, Rangel, são alunos de educação à distância que tiveram oportunidade de ir para Toronto, Canadá, com tudo custeado, com recursos do IRPB. Logicamente, esse programa de internacionalização foi, está em stand-by, né, diante da atual situação que a gente está vivendo de pandemia, mas vocês podem ter certeza que aqui, quando nós tivermos oportunidade de retomar, nós teremos aí nossos alunos participando de todos esses momentos, ok? Bom, era isso aí que eu tinha que passar para vocês, eu espero que vocês tenham gostado aí de visualizar como que o Instituto Federal da Paraíba trata esses alunos de educação à distância. Márcia, muito obrigado, são muitas informações aí, eu fui colocando aqui, anotando, né, doido para te interromper para fazer perguntas, mas ainda não chegou, não chegou o momento, né, antes de passar a palavra para Márcio, eu quero te parabenizar pela apresentação, pelo sucesso da pesquisa da EAD, né, na pesquisa aí no teu Instituto, e trazer a ênfase, né, você trouxe a ênfase de que a gente tem que pensar o aluno da EAD e o aluno presencial são alunos do IFPE, não tem diferença, são alunos do IFPB, são alunos do IFCE, e não tem diferença, é muito bom. Então, Márcio, muito obrigado pela tua prestação, vou passar para Márcio, e no final a gente faz aí uma conversa, os três. Márcio. Ok, ok, obrigado, parabéns, Márcia, né, a gente sabe que o Instituto Federal aí, ele também é bastante atuante, né, nessa linha, e a gente fica muito feliz em saber que, principalmente nossa região, né, região Nordeste, ela está muito engajada, né, nesse processo de divulgação e, digamos assim, de distribuição melhor da EAD, né, em toda a nossa região. Se vocês me permitirem, eu vou entrar aí na linha da autodescrição, tá bem, Beto? Né, e fazer minha autodescrição, eu sou, eu sou Márcio Damacemo, né, sou aqui do estado do Ceará, eu sou pardo, uso óculos, cavanhaque, né, eu sou um pouco desprovido de cabelos, né, mas Deus quis assim, ao meu, atrás de mim, eu tenho um quadro, uma escada, né, uma TV, estou com blusa vinho, listrada, e com, aqui, a vontade enorme de colocar aqui as nossas, as nossas experiências e as nossas, as nossas, ações da EAD aqui dentro do Instituto Federal do Ceará, né, se todos me permitirem, eu vou fazer aqui a apresentação da minha, da minha fala. Ok, ok, opa, peraí, faltou um detalhe, ok, por gentileza, pode só me dar um retorno se já estão vendo a tela. Perfeito, Márcio, está aqui na tela já. Ok, bom, meus amigos, falar de EAD, né, é falar exatamente de pesquisa, eu não, eu não vejo a desassociação, né, entre a EAD com a pesquisa, com a inovação, porque a própria modalidade à distância já é uma inovação, já é o resultado de pesquisas, né, então, veja bem, eu, quando eu comecei aqui a ver o que é que eu ia falar, eu pensei o seguinte, vamos fazer uma pequena linha do tempo, né, para que a gente possa ver e perceber que, na realidade, nós temos, nós temos muitas inovações no decorrer da evolução humana, né, então, eu coloquei aqui algumas, né, fui lá no século XIX, né, e descobri isso aqui, veja bem, a educação naquela época era restrita a pessoas ricas, brancas e homens, né, então, você vê, então, houve um problema, houve a identificação de um problema e houve a proposta de uma solução que uma dessas soluções no decorrer do acompanhamento da evolução humana, incluiu, né, naquele tempo, a educação para mulheres, negros e indígenas, né, isso aí, no século XIX ainda, né, depois eu vi aqui um fato bem interessante de que, em 1872, foi realizado um censo, né, e identificou esse número aí, gente, um número absurdo, ou seja, mais de 80% da nossa população, né, população brasileira, que, acima de cinco anos, não sabia simplesmente nem ler, nem escrever. Outro problema, né, pode ter havido nessa época, não fui aprofundar, não é muito o nosso foco aqui, mas, entre 1872 e 1920, pode ter tido algum tipo de ação, tanto é que diminuiu de 83 para 71, mas, em 1920, né, houve uma tomada de decisão, né, houve a implantação de uma, de algum tipo de inovação, alguma solução com relação a algum problema que foi originado, que foi identificado, e aí, se vê que, entre 1920 e 1960, houve um decréscimo, né, nessa população de pessoas analfabetas, né, e, nesse decorrer, né, nesse decorrer, o Brasil, ele, ele viu, né, um crescimento, com relação ao número de escolas, ao número de faculdades, né, colocados todos no nosso país, que é um país continental, um país com dimensões muito grandes, né, todos nós aqui sabemos disso, e sabemos também da grande dificuldade de dar acesso à educação a todas, a todos os brasileiros e brasileiras, né, então, nesse período, né, viu-se aí o crescimento das escolas e da faculdade, já aí entra o, a escola de artífices, né, ali em 1909, né, já é, talvez, já sendo uma, uma dessas ações, mas que predominantemente utilizava o método tradicional de ensino, né, bom, aí eu falo que esse método, né, ele tinha características particulares, né, que permitiram, na época, a evolução, né, e a contribuição para a diminuição desses índices aqui, desses percentuais que eu coloquei para vocês, tão absurdos, né, mas ainda existiam alguns obstáculos aí dentro desse processo de aprendizagem, é, ainda não existia a inclusão de todos, a proposta de inclusão de todos os brasileiros e brasileiras para ter acesso à educação, e isso é um problema, né, e isso precisou que as pessoas pudessem, na época, se debruçar, se identificar esse problema e pesquisar, oferecendo propostas para a solução de alguns problemas que já estavam surgindo com relação a essa deficiência de oferta de educação, tá? Então, o modelo aí, né, ele, ele tinha exatamente essas características, né, o conteúdo, ele era rígido, né, ele não permitia muito, muitas variações, porque era aquele, aquele, aquela disciplina onde a referência era o conhecimento do professor, né, o próprio professor era o centro, né, da figura com relação ao conhecimento, ele personificava a, o conhecimento ali, ele era a ponte de conhecimento, né, as provas, as avaliações, né, eram muito voltados para quantificar o aprendizado, mas quando eu quantifico, eu crio uma referência, eu crio um quantitativo, uma parte, um percentual de conhecimento que esse aluno absorveu de quem? Do professor, que era o centro das informações, que era o centro, a ponte do conhecimento, né, e nesse período, o aluno, ele tinha uma, uma postura muito passiva, ele era muito inerte, digamos assim, né, só naquela situação de absorver o conteúdo ministrado pelo professor, então, a avaliação, se o professor, se o aluno tirava um sete, era setenta por cento do conhecimento total que o professor, ele, ele oferecia, né, tirasse um cinco, era um conhecimento de cinquenta por cento e assim vai, né, bom, mas a sociedade evolui, a humanidade evolui, né, tivemos nesse período e ali da década de sessenta pra cá, houve a inclusão da internet, né, a criação da internet, começou a haver a interligação, né, das sociedades de um modo geral, as tecnologias, né, começaram a fazer interligações de várias culturas, né, e com isso, né, todos nós, né, alunos, professores, toda a sociedade de um modo geral, ela passou a ter várias fontes de conhecimento, né, passou-se a ter acesso a várias informações, né, de uma forma muito fácil, de uma forma muito dinâmica, né, e as pessoas foram nascendo nesse período, as pessoas foram convivendo com esse período, né, e vão avançando até hoje. Então, a sociedade evoluiu, a sociedade, ela vem de forma inquieta, sempre se modernizando e se reinventando. E é um ciclo, né, de onde vem essa modernização, de onde vem essa evolução exatamente do conhecimento. Então, e o conhecimento é produzido aonde? Nas escolas. então, essa situação de agora o professor não ser mais o centro das atrações, né, o centro da informação, a fonte da informação, fez com que fosse identificado esse problema, né, e qual a solução? Aí, novamente, a pesquisa, né, novamente, a identificação de problemas, novamente, a proposta de soluções, os alunos, eles não eram mais os mesmos, né, então, por que que a educação deverá, deveria ser a mesma? Tem que inovar. E todo o processo de inovação, pessoal, todo o processo de modernização, digamos assim, existem as suas resistências, existem as suas modelagens, existem as suas adaptações, né, então, nós tínhamos aí um perfil, agora diferenciado de alunos, né, onde os alunos, eles, eles estavam crescendo numa realidade muito mais conectada com o volume de informação muito grande, eu li há um tempo atrás, né, que eu achei impressionante isso, é, uma criança, quando vai no seu primeiro dia de aula, primeiro diazinho de aula lá, a tia recebendo, ela já vai na sua cabeça, é, em torno de 5 mil horas de informação captadas pela internet, pela TV, por outros meios de comunicação, por outras fontes de conhecimento, e isso tem que ser levado em consideração, é, eu fico muito feliz porque, é, tem uma, uma determinada história que fala que, e uma, uma determinada pessoa viajou no tempo, né, saiu ali do século 19, alguma coisa assim, veio para o século 21, só atualizando mais ou menos, aí começou a haver uma série de modificações na sociedade, e, e aí ficou meio, meio, é, perturbado com aquela situação, tudo novo, né, olhou para as coisas, aí viu uma escola, né, e foi lá na escola, aí se tranquilizou, por quê? Porque ainda estava da mesma forma como ele tinha deixado no seu tempo, é, é, passado, né, graças a Deus, essa, essa, fala, essa história, ela se desatualizou, não é mais assim, porque as escolas inovaram, porque as escolas fizeram propostas de novas soluções mediante problemas que foram identificados, né, então, é, o nosso aluno modificou, então, hoje, é, são conhecidos aí como os nativos digitais, tem pessoas hoje que, na minha época, aí eu vou visitar, eu ainda sou um pouco da transição, né, mas existem pessoas, hoje, que nasceram num mundo totalmente digitalizado, né, então, não existe nem referência, né, eu ainda tenho uma referência do passado, alguma coisa assim, então, essas pessoas estão, são consideradas como nativos digitais, né, essa geração, ela é identificada como objetiva, bem imediatista, então, não cabia mais os métodos utilizados, precisaríamos, é, transformar esses métodos, modificar, adaptar, para o que? Continuar na evolução da sociedade, continuar na modernização da sociedade, né, então, é preciso, então, que se leve em conta, né, esse novo perfil do aluno, ou seja, nós temos que, é, fazer com que esse aluno, ele se sinta, estimulado, né, a ser o protagonista, agora, né, do seu conhecimento, né, do professor, né, e isso, é, é, é uma inovação, isso, é uma identificação de uma nova realidade, e uma proposta, para gerar uma proposta, é, de um novo conhecimento, né, e aí entra a pesquisa, né, e o que é uma pesquisa? É, pesquisa científica, é uma ferramenta, extrema relevância, para a produção de conhecimento, né, pois ela instiga a busca por novas respostas, olha, novas respostas a quê? A novos problemas, ou, a problemas não tão novos assim, mas as respostas novas, né, é, e aí, a produção gerada, né, vai a partir da busca, da utilização, do raciocínio crítico, de uma nova formação de conceitos, né, isso é algo que tem que estar sempre em ebulição, né, a pesquisa, né, se torna aí, uma, um grande aliado, né, para conduzir as pessoas a essa inovação, para que nós possamos qualificar, não quantificar, mas qualificar ainda mais o processo de ensino-aprendizagem, né, nós podemos ampliar as ações da pesquisa? Sim, né, a resposta é óbvia, sim, né, e a modalidade à distância é exatamente um terreno fértil para esse fim, veja bem, a, 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 essa modalidade, ela surgiu a partir do momento em que a tecnologia, né, ela foi se modernizando, ela foi crescendo, então, surgiu essa necessidade de uma nova forma de educação, e aí eu me reporto, né, ao primeiro slide que eu falei, né, aonde a primeira informação que tinha, né, era de inclusão, inclusão de conhecimento para quem? Para mulheres, para negros, né, para pessoas mais lindes, e agora, pessoal, a modalidade à distância, ela vem resgatar este, exatamente este poder de inclusão, por quê? Porque nós sabemos que, apesar de ter todas essas, esse crescimento de oferta de escolas, de oferta de universidades, ainda existe um grupo de brasileiros e brasileiras que ainda não tem acesso a uma escola tradicional, e aí nós podemos até dizer o seguinte, a escola, o modelo à distância é concorrente do modelo presencial? Não, eu tenho certeza, eu tenho absoluta convicção, de que em algum momento, em algum contexto, cada um dos que estão me ouvindo já deve ter escutado isso, né, não existe concorrência, na busca do saber, existem parcerias, existem sociedades, associações, e a modalidade à distância, ela veio exatamente a partir, como solução de problemas originados no modelo presencial para a inclusão de todos e todas. Então, esse modelo, né, é um modelo de inclusão, como sempre aconteceu na educação, no decorrer da sua história, né, a educação, ela tem esse processo, ela, isso nela, não modifica, ela sempre tem a ânsia e o desejo de incluir, cada vez mais, todos e todas, né. Então, quais são as características aí do que o aluno precisa ter, né, para a pesquisa? Eu fui dar uma olhada, vi uma coisa, vi outra, né, e identifiquei esses aí. Ele precisa ser flexível, ele não pode ser enrijecido, né, ele tem que ser motivado, ou seja, a pessoa que está motivada, ela busca, ela pesquisa, ela conversa, ela vai atrás, ela levanta problemas, ela procura fazer propostas, ela tem que ser proativa, ela tem que estar, né, antenada, ela tem que tomar algumas iniciativas para que as suas, as suas ânsias e as suas propostas vá à frente, né. Também, um aluno pesquisador precisa ter disciplina e organização, né, e no mundo de hoje, o mundo tecnológico, precisa ter familiaridade com a tecnologia, né. Ora, pessoal, todas essas cinco características que eu elenquei aqui são características de um aluno pesquisador e também são características de um aluno que estuda na modalidade à distância. Então, em essência, o aluno da modalidade à distância já é um pesquisador nato. Por quê? Porque ele, dentro do seu processo de ensino-aprendizagem, né, dentro do seu, do seu, do seu canto ali de aprendizado, né, ele tem que ser o protagonista do seu conhecimento, ele tem que estar flexível para absorver novos conhecimentos e degustar aquele conhecimento e tirar as suas próprias conclusões. Então, esse aluno, ele é um aluno que já tem, pelo próprio fato de estar nessa modalidade, já tem características, né, de aluno pesquisador. Porém, ele tem que ser, né, orientado por professores, ele tem que ter a orientação, por quê? Porque o aluno é, 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 a distância, assim como todos nós, no, no, no universo da internet, acaba sendo um pouco disperso, né, são tantas informações que, às vezes, a pessoa se torna um pouco mais dispersa, né, perde um pouco o foco. E aí entra a figura importantíssima da, do professor, na orientação, na condução desse aluno para aquele foco, para a solução daquele problema, para a proposta de novas, de novas, é, é, respostas, né, para a proposta de soluções, melhor dizendo. Então, o, o, qual é aí o, 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 a característica agora, né, de um professor pesquisador, né, nós temos a característica do aluno e temos a característica de um professor pesquisador, ou seja, aquele que busca sempre inovar na sua prática pedagógica, é aquele cara que não está, é, que está inquieto, né, ele, ele não se acomoda, ele sempre busca melhorar a sua forma de compartilhar o seu conhecimento, ele sempre está buscando, é, inovar para facilitar a transmissão do conhecimento, né, ele busca se associar exatamente a, a outros, outras fontes de conhecimento para que, em parceria com elas, possa transmitir o máximo de informação, informação, ou seja, possa também levar este aluno a, é, captar, a pesquisar, a buscar é, é, um conhecimento, é, é, incorporar esse conhecimento na sua vida, né, então, ele sempre vai buscar o conhecimento da realidade para transformá-la, não importa qual modalidade ele esteja atuando, se você é professor, né, e você tem aluno, a, a modalidade à distância, o modelo à distância, é só um meio de, de comunicação com esse aluno, né, porque a qualidade ela se dá na sua qualificação como professor e na qualificação e na qualidade do aluno, né, é, na qualidade do aluno em buscar esse conhecimento. O meio, né, é só a, a, a forma de conectar esses dois, esses dois elementos, essas duas pessoas para a transmissão de conhecimento e aí, melhoria da nossa sociedade, evolução da nossa sociedade, porque, meus amigos, nós produzimos conhecimento, nós transferimos conhecimento para todos os nossos alunos, para todas as pessoas que nos envolvem. Às vezes, nós transferimos conhecimento não só na sala de aula, mas, às vezes, até pessoas que olham para a gente, porque a figura do professor é uma figura que dá referência, né, que é referência para muitas pessoas. Então, nós sempre estamos fazendo esse papel, então, o processo, o meio que está sendo utilizado, ele é somente a condução desse conhecimento, né. Bom, e aí, eu vou falar aqui da experiência do IFCE, né, eu, temos várias aqui experiências, né, mas eu preferi elencar algumas, né, nós já tivemos aí experiências na, com especializações para a agência, em parceria com a Agência Nacional de Águas, o Projeto ANA, né, o que era esse projeto e qual foi o problema que foi identificado, né, existia recurso na, no governo federal para exatamente a expansão da, da distribuição de água e simplesmente esse dinheiro não era utilizado porque as pessoas não sabiam fazer projetos. E aí, o IFCE, em parceria com o MEC, com a, com a Agência Nacional de Águas, fez essa, essa oferta onde nós beneficiamos 600 alunos, né, mas eu queria atentar exatamente para a, a especialização aqui em docência na educação técnica e profissional, né, de nível médio, que é a, a nossa experiência em, no Instituto, né, e também aí, talvez em Pernambuco também tenha esse, essa oferta, ou, ou algumas pessoas procuraram, mas é a nossa inovação, é nós, nos reinventarmos, né, é, nós tivemos aí, esse grande desafio aí, é, é, foram ofertados para, professores, por professores do IFCE e para servidores do IFCE, por quê? Porque entende-se que o processo de educação dentro de uma instituição federal, não passa somente pelo professor, passa por todos os nossos colegas, né, administrativos que estão ali para dar apoio para que nós possamos chegar na sala de aula, né, e darmos o nosso recado, é, e transmitir, transmitirmos o nosso conhecimento da melhor forma possível, né, então, o modelo que nós adotamos aqui no Ceará foi um campus ofertante, foi o campus Canidé, que existia, núcleo de educação à distância lá, né, os polos que nós, que nós, é, conseguimos, é, colocar, né, foram cinco, né, o próprio Canidé, Fortaleza, Sobral, Juazeiro, Norte e Linguero, e por que foram escolhidos esses, esses, esses campings, né, como pontos, né, hoje nós temos aqui no Instituto, é, trinta e quatro, trinta e quatro campings, né, espalhados em todo o estado do Ceará, porém, é, é, nós temos que ver, né, a nossa capacidade de oferta, a nossa capacidade, né, é, de ofertar com qualidade, né, então, escolhemos esses cinco locais aí, que são locais estratégicos, é, distribuídos no estado do Ceará, para que, é, nós possamos, é, diminuir muito a mobilidade desse aluno, né, dos professores e administrativos, para, é, os encontros presenciais, né, então, diminuindo muito essa, essa mobilidade, né, então, esse curso, ele atendeu aí, inicialmente, 300 dos nossos professores, né, e técnicos administrativos, foi feito edital, né, foi feito, foi feito um processo seletivo, né, é, e estamos aí, é, em vias de fazer uma segunda oferta, né, desse curso de especialização, tá, o curso, né, por ser um espaço de conhecimento teórico, né, específico na educação profissional, isso, eu, eu, retirei exatamente do edital, tá, é, falo exatamente isso, porque, é, ele estimula a pesquisa, nós estamos falando de alunos, professores, né, é, e eles têm que estar ligados, né, com, com a pesquisa, com a extensão, com a inovação, né, então, dentro do edital, fala isso, desculpa, estávamos presentes não só as reflexões sobre prática docente e intervenções pedagógicas, mas também ações que fortalecem o elo da TRIAD, ensino, pesquisa e extensão no âmbito da integração das ciências, tecnologias e cultura, né, então, tudo, é, esse aqui eu acredito que foi o melhor exemplo que eu poderia trazer para vocês, né, é, da própria instituição, ela, ela, buscando se qualificar, ela buscando, é, se transformar através da prata da casa, tá, através de recursos próprios, através de esforço próprio, tá, é, e eu achei isso espetacular, né, é, então, gente, ampliar e fornecer a oferta de educação à distância, ela vai contribuir sobremaneira para o desenvolvimento, para a pesquisa e para a democratização da educação, e aí, é, eu, eu fiz uma breve atualização nesse meu, nesse meu slide, tirando o Ceará e colocando o Pernambuco, porque eu tenho absoluta convicção que a, a nossa instituição aí, né, me permitam dizer nossa instituição, porque somos uma rede, né, eu, eu nunca entendi por que é Instituto Federal do Ceará, Instituto Federal de Pernambuco, eu acho que deveria ser Instituto Federal no Ceará, Instituto Federal em Pernambuco, né, porque somos uma rede, né, nós temos que nos ajudar, nos, nos, é, unir, né, digamos assim, é, para que nós possamos ser um em favor da transformação da educação, né, identificando problemas, fazendo propostas de soluções, como a pesquisa, é, tem esse papel, né, é, e aqui eu, eu aproveitei aqui para mostrar um pouco da estrutura, né, é física do, do, do centro de referência, né, que foi implantado aí no, no Instituto Federal do Ceará, né, ele está dentro da reitoria, né, nós temos aí um estúdio, um camarim, temos uma sala de videoconferência, né, esse estúdio, ele, além de gravação de videoaulas, essa questão toda, também atende a reitoria, as necessidades da reitoria, né, é, existe toda a sala de produção, e a sala, a sala de produção 1, sala de produção 2, as coordenações, hoje nós temos propostas, né, de um curso de licenciatura, eh, em português, com habilitação em libras, né, nós temos a proposta de um curso de, eh, especialização em gerência de futebol, isso tudo está sendo, eh, conversado, está sendo produzido, né, e em breve, se Deus quiser, estará sendo, eh, ofertado, né, eh, vários dos nossos campings, já usam a EAD, né, para a oferta, eh, de, de parte da, da, da carga horária presencial, tá, eh, alguns dos nossos campings, usa como apoio, para, a, a, o curso presencial, outros já estão, ofertando cursos à distância, né, outros já estão pensando em especialização, na distância, e, e esse é um modelo, eh, que não volta, né, que não, que vem a se firmar cada vez mais, né, eh, dentro da proposta do centro de referência, o que nós pretendemos, o que nós sonhamos, e o que nós estamos batalhando aqui, para que isso possa acontecer, eh, da seguinte forma, esses, esses pontos que estão em amarelo, são todos os polos, os polos, os campings, eh, do instituto, né, se esses, esses campings, eles atenderem seus municípios vizinhos, né, nós já, eh, vamos abranger o Estado dessa forma, tá, com a, uma capilaridade maior, a ideia de criação do centro de referência, é atender aos alunos, que mesmo com toda essa, capacidade de, de, de abrangência do Estado do Ceará, com os nossos campings, vocês observam que mesmo no Estado, ainda existem municípios distante, né, eh, dos campings, e também existem pessoas, nas cidades que possuem campos, do, do Instituto Federal do Ceará, que não tem como ir para, para, a, a escola, a escola, presencial, porque trabalha, porque há rumo de família, porque trabalha embarcado, por, por uma série de circunstâncias, essa pessoa, ela não consegue estar ali todo dia, e aí, vem a educação à distância, para contribuir, para a educação dessa pessoa, né, e aí, com isso, o centro de referência, ele pretende fazer ofertas, tanto, eh, nesses campings, que serão polos, tá, onde haja a identificação de demandas reprimidas, tá, mas que outros campings poderiam ofertar cursos, tá, o que nós estamos chamando aqui de ofertas intercamping, tá, assim como o próprio centro de referência, com esses cursos que eu falei para vocês, poderá ofertar, em todos esses, esses, campings, cursos que poderão atender as demandas pontuais, ou até não tão pontuais assim, assim também, como poderá fazer parcerias com prefeituras, e com outras entidades, para a criação de polos, aonde não exista nem campos, né, mas que possa existir uma estrutura capaz, de ter qualidade para ofertar os nossos cursos, né, e aí entra muito a experiência da UAB, a experiência do ETEC, né, que foi tão rica, eu tenho certeza absoluta aí, que no estado de Pernambuco, também houve, é, esse, esse êxito, e essa, e essa, é verdadeira revolução, que a educação profissional, na modalidade à distância, proporcionou, tá, Então, aqui é um, aqui é uma foto aí, do nosso centro de referência, né, a fachada, né, do nosso centro de referência, hoje é uma realidade, mas que nós estamos aí, é, no processo, ainda de, é, digamos assim, de implantação, né, de melhor divulgação da EAD, né, dentro do estado. É, hoje, a diretoria do centro de referência, está com o professor Igor Paim, né, existe uma equipe, né, é, bem qualificada para isso, né, e estamos aqui, também colaborando e ajudando, né, bom, pessoal, muito obrigado, né, pela, pela paciência de me escutar, né, aqui nossos créditos, né, e, o que eu teria, o que eu tenho a falar, né, o que eu tinha a falar, é, para vocês, é, deixa eu tirar aqui a apresentação, ok, já tirei, né, o que eu teria que falar para vocês, é isso, né, é, é mostrar aqui, na realidade, aqui, os processos, né, de incentivo, a, a pesquisa, né, ela não faz mais essa distinção, aluno presencial, aluno à distância, é aluno do IFCE, está, está apto a, a, a concorrer, né, aos programas, né, de pesquisa, e, 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 e assim, vamos, é, inovando, né, e vamos, é, qualificando os nossos alunos aqui no Estado do Ceará. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Márcio, muito boa a sua, sua apresentação, e aí, com tantas informações, eu não sei por onde começar. São muitas informações aqui para a gente, para a gente processar. Mas, eu, eu gostei muito, Márcio, quando você traz essa, essa questão da modernização da escola, né, mais na frente, você fala que a gente não está concorrendo com a educação presencial, a gente está se complementando. E isso me lembra dois momentos. Me lembra um momento em 2007, quando eu convidei um professor do curso técnico para participar da EAD, e ele olhou para mim, assim, de forma arística, disse, eu nunca vou participar disso, vocês querem acabar com os professores, querem acabar com a educação presencial, escola, vai ser tudo virtual agora, né, e, e, sete, oito anos depois, ele foi trabalhar com a gente e compreendeu todo o processo. E, e o outro é esse momento atual, né, esse momento de pandemia, né, que é um momento muito triste, muito doloroso, muitas perdas, é muito sofrimento, mas a gente tem que aproveitar como um bom brasileiro, bom nordestino, a gente aproveita o limão e faz uma limonada, né, foi o momento que algumas instituições olharam para dentro da EAD, né, olharam para aquele, aquele percentual, de 20 a 40% do presencial, que pode ser remoto, né, na verdade, eu ainda tenho uma confusão, que o pessoal confunde muito, o ensino remoto com EAD, ah, isso não presta, claro, isso é remoto, isso é emergencial, EAD é outra coisa, então, essa modernização das escolas no ensino, que é um processo de pesquisa, né, que, que a pesquisa vai, vai ser estimulada a partir do ensino, você estimula a pesquisa para melhorar o ensino, é isso que a gente tem, então, se pensar que o Instituto Universal Brasileiro começou a EAD no Brasil na década de 40, com cartas, né, e as pessoas recebiam as cartas em casa, e eram, né, já possuíam na década de 40, essas características aqui, que eu gostei que você elencou bem, flexível, motivado, proativo, disciplinado, organizado, familiarizado com aquela tecnologia da carta, com aquele momento, e esse é um pesquisador, essa é a característica básica de um pesquisador, então, eu achei o máximo na tua apresentação, quando tu traz isso, né, que as características de pesquisador, a gente tem nosso aluno na EAD, quanta evasão a gente tem na EAD, porque o menino não consegue, o aluno não consegue se organizar, não consegue se disciplinar a aprender sozinho, não consegue ser proativo, não domina a tecnologia, e ele volta, né, todos nós temos relatos, e ele volta pro presencial dizendo, não consigo estudar EAD, por essas características, ou seja, se ele tem essas características, pra ele ser um pesquisador, só tá faltando uma oportunidade, uma oportunidade que Márcia traz muito bem, eu fiquei encantado, Márcia, aqui com sua apresentação, e me senti bem pequenininho, bem pequenininho, diante da sua apresentação, certo? Eu não vejo a hora de visitar a Paraíba, certo? Passar uns dois dias aí pra gente conversar, e eu aprender com vocês como a gente fazer isso, né? Quando você traz, essa questão dos editais, né? Editais específicos pra EAD, é uma das coisas que eu tô tentando construir aqui, no IEF Pernambuco, é, gente, a gente precisa de edital, de iniciação científica específico pra EAD, certo? Por quê? Porque o aluno tem especificidades que o presencial não tem, e tem um edital pro presencial que atende 16 campos, e ele não atende a EAD na sua essência, eu preciso, e vocês fizeram isso, vocês colocaram editais próprios pra EAD, vocês foram além, vocês criaram o PIVIC, o Programa Institucional de Voluntário, e o Programa Institucional de Voluntário, né? Isso é muito bom, né? Depois vem esse PIDECT, eu acho que é essa a pronúncia, né? Que é a Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, projetos disso, né? Voltados especificamente pra EAD, perfeito? Como não juntar pesquisa e EAD? Se a gente não juntar pesquisa e EAD, a gente não tá fazendo isso que Márcio trouxe aqui, certo? O ensino não tá estimulando a pesquisa, logo, ele não tá ensinando a aprender, ele tá só repassando conhecimento, e aí a gente perde toda essa modernização, toda essa história da educação, ou seja, a gente passa a ser uma educação onde o professor é o protagonista de repassar conhecimento, e o aluno só fica acumulando, acumulando, acumulando. Então, Márcio, se a gente não fizer o que Márcia fez na Paraíba, a gente não fez educação, né? A gente não estimulou o nosso aluno explorando dele as características de flexível, motivado, proativo, disciplinado, organizado, né? E familiarizado com essa tecnologia. Então, por isso que eu me disse, eu disse que eu me senti pequenininho, porque a nossa experiência de pesquisa e extensão aqui na EAD, no IFPE, comparada com essa experiência que Márcia traz, com essas bolsas que Márcia traz, com esse recurso de 6 mil reais aí, para começar, para começar com essas bolsas de 400 reais para esses alunos, com a quantidade de projetos que ela mostrou aqui de linhas de pesquisas, de intercâmbio, de alunos saindo para apresentar no Congresso, na Espanha e para outro país. Gente, isso é fantástico. Imagina você tirar o aluno lá do interior da Paraíba, no meu caso aqui de Pernambuco, Márcia, no seu caso aí do Ceará, e oportunizando esse menino com essas passagens, com diária, com todo o acompanhamento social que a gente sabe que os IFs fazem, mandando ele para Toronto. Cara, isso é fantástico. Só a nossa rede, né? A nossa rede nos orgulha desse. Então, quando eu olho para um resultado desse da Paraíba, eu também, Márcio, eu sinto orgulho de fazer parte dessa rede. Eu sinto orgulho de estar aqui no Nordeste e vendo crescer. Não estou dizendo que o Sul e o Sudeste não cresçam. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que, durante muito tempo, a gente não teve oportunidade. Então, essas oportunidades, a gente tem que agarrar mesmo e fazer valer. Então, esses números que Márcia traz aí, o que me encheu os olhos, foram os editais próprios, viu, Márcia? Parabéns aí por isso. É uma luta minha aqui. Eu quero editar específicos, PIBIC, PIBIT, EPBEX, Praia AD. Ah, não, mas tem um regulamento, tem isso, tem aquilo. Gente, muda tudo isso. Vamos quebrar esse gesso aí, senão a gente não faz essa educação de qualidade. Se a gente pensar que EAD é só ensino, certo? A gente não faz a motivação, não explora o aluno, como o Márcio falou. Então, Márcia, parabéns aí por isso. Bento, se você me permite, só uma parte. Eu permito, porque eu não tenho pergunta, não. A gente é uma conversa aqui. Eu permito, sim. Bom, a EAD é interessante. Todos nós nos complementamos. Nós estamos aqui em três estados, cada um com a sua experiência, com a sua riqueza, distribuindo. Isso é trabalhar em rede. Mas a EAD, ela consegue fazer com que realmente nós possamos trabalhar com a rede. O que é que ele está aqui? Isso aqui é um trabalho de rede, em rede. E quem é que está promovendo isso? Exatamente a tecnologia. Você falou muito bem do Estado. Eu vi, Márcia, sei de você, Bento, quanto tempo a gente vem nessa batalha sobre a EAD. E, através da EAD, nós nos aproximamos de todos os nossos colegas, e toda essa rede. Hoje é muito fácil, quem trabalha com a EAD, é muito fácil você falar com alguém do Espírito Santo, com alguém do Rio Grande do Sul, as pessoas se conhecem como a gente se conhece. E isso facilita exatamente o trabalho da instituição, que é trabalhar como rede. Era essa observação que eu queria fazer. Então, com certeza, é trabalhar dessa forma, com rede, construindo essa rede, fortalecendo essa rede. Graças a essa tecnologia que, por exemplo, ano passado eu conheci Márcia. Não só conheci Márcia, como a gente criou uma afinidade, a gente fez um trabalho junto, a gente sofreu junto, e a gente teve um sucesso junto. E a gente dá continuidade a isso. Então, isso é muito importante. Então, a gente tinha a EAD e tinha tecnologia. E a gente conseguiu juntar isso. Então, isso é muito gratificante. E o mais interessante dessa rede é você conseguir olhar para o outro e dizer, rapaz, ele está melhor que eu nisso aqui. Eu vou lá conversar com ele e ele me dá todas as informações para eu crescer. da forma que você tratou aqui da educação presencial e a distância, que são complementares, nós também somos complementares. A gente se complementa, a gente não está competindo. Eu não quero ser melhor ou o IFPB quer ser melhor que a gente. Não, a gente quer o melhor para a Paraíba, a gente quer o melhor para o Ceará, a gente quer o melhor para o Brasil. E isso é fantástico, a forma que a gente faz isso. Desde lá atrás, quando a gente começou em 2007, a gente foi desse jeito. Por isso que, no começo da minha fala, eu disse, agradeço muito ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte e do Ceará, que foram os dois que pegaram na mão do IFPE e puxou a gente para a gente ser o que a gente é hoje. Então, isso foi maravilhoso. Márcia? Bom, gostei muito da fala de Márcio. Realmente, ele deu um survo, fez uma retrospectiva para a gente entender esse processo aí de ensino, pesquisa e modalidade presencial e à distância. Eu só quero ressaltar, mais uma vez, a importância da gestão, né? Quando isso só foi possível executar aqui na MIEF da Paraíba, porque nós tivemos um olhar diferenciado dos gestores. Como eu falei para você, é um processo que já vem há oito anos sendo realizado. Então, desde a última gestão até a gestão atual, olhando para a educação à distância como uma modalidade séria, necessária. Como o Márcio colocou, ela veio para democratizar a educação. É um processo de inclusão. Nós estamos vendo aí, logicamente, nós ainda somos pequenininhos, nós temos 21 campos agora, mas a Paraíba é grande e tem muitos, muitos, né? Muitos indivíduos sem acesso à educação. E vocês não sabem a alegria que é participar de um processo de final de curso, assistir trabalhos, TCC, a alegria de pessoas que jamais imaginou completar um curso de graduação estar formado. Eu acho assim, eu sou apaixonada pela educação à distância, já estou há 15 anos, não mais, 20 anos trabalhando com a educação à distância e vejo que o IEF, né, da Paraíba, ele conseguiu, assim, transpor essa, desmistificar a educação à distância trazendo todos esses programas. eu fico muito feliz, sou muito feliz trabalhando com o IEF, fazendo parte de todos esses programas, eu fiz parte desde o primeiro do início do IEF-PB na educação à distância em 2006, com a primeira proposta lá com a Universidade Aberta do Brasil. Então, é muito, até eu fico emocionada com o IEF disponibiliza para os nossos alunos. É, você falou e eu fiquei agora aqui, lembrei de uma cena que aconteceu comigo há uns dois meses, eu fui visitar todos os polos para entregar os certificados, e aqui no polo próximo de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, a cidade do Dins, ali e tal, eu fiquei entregando os certificados e depois eu pedi para o pessoal esperar um pouquinho para fazer umas fotos, gravar um vídeo, alguma coisa, e o coordenador do polo disse, professor, tem uma surpresa aí para o senhor, certo? Eu disse, qual é a surpresa? Ele disse, eu vou trazer cinco pessoas agora para receber os certificados. cinco pessoas da mesma família, o pai e a mãe fazendo a graduação e três filhos concluindo a especialização. Cara, fantástico, recebendo os certificados no mesmo dia, assim, foi muito, muito emocionante. então essa alegria massa, essa emoção, paga tudo, paga tudo, ninguém tem ideia desses momentos que a gente tem de ir para o interior e vivenciar essas práticas e essas realidades. Então, eu também me apaixono pela EAD cada dia. Então, eu fico muito satisfeito, eu sei que no dia a dia é pesado, é pesado, não é fácil para a gente, a gente está aqui tratando de números bonitos e resultados e tais, mas a gente sabe o quanto o colega sofreu para aprovar um edital desse, para conseguir esse recurso, para jogar essa linha de pesquisa para frente, para estimular esse aluno. Isso tudo consome tempo e muito cabelo também, não é, Marcela? Então, isso consome. Mas o resultado é fantástico. E se a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para quê? Qual sentido tem? Então, é esse o papel nosso, esse é o papel social nosso e a gente tem que cumprir ele, não é? Então, gestão, como você disse, é tudo, Marcela. A gestão é olhar para a EAD, certo? E oportunizar a gente porque a gente quer fazer. Isso. E no nosso papel, ele é muito dinâmico. Então, veja bem, mesmo na educação, à distância, nós já temos problema também de inclusão. Olha a situação que nós vivemos aqui no Ceará. Como você, a gente visita os polos, aquela questão toda, e um determinado polo, eu estava observando, na hora do almoço, algumas pessoas numa lanchonete, lá almoçando, outros não. aí eu, gente, tem alguma coisa errada, né? Eu fiquei com aquilo para mim, depois perguntei ao coordenador do polo, em particular, ele, o pessoal ali, às vezes, não tem tanto recurso para passar o dia e o nosso encontro aqui presencial, o nosso encontro, ele é o dia todo, né? Aí eu, gente do céu, isso é um problema, e isso é um potencial motivo de evasão, né? Então, você vê que os problemas surgem, daí a importância da pesquisa, na identificação desses problemas e na proposta de solução. E aí a gente foi ver, tínhamos recurso de assistência estudantil, né? Aí o grande, esse eu acho que é o nosso grande desafio, convencer as pessoas a sair do seu quadrado, do seu momento ali do seu porto seguro, né? Pisar naquela parte escura e ver que aquela escuridão ali, na realidade, é um grande solo bem firme que ele pode caminhar, né? Basta fazer isso. As pessoas, a primeira coisa que disseram para mim foi o seguinte, não há séries, né? Não permite, e está lá, muito claro, não permite recurso, distribuição de recurso para alunos da EAD. Aí eu sim, eu concordo, né? Só que nós não estamos solicitando recurso para o aluno da EAD, nós estamos solicitando recurso para o aluno frequentar a parte presencial da EAD. E foi esse o argumento que fez com que nós conseguimos conseguíssemos esse recurso. Então, os alunos carentes, né? Passaram a ter recurso de transporte de quatro, quatro recursos de transporte, porque são quatro finais de semana, né? E também, é, recursos de alimentação para esses quatro encontros, né? Presumidamente, são encontros todo final de semana, que eram disciplinas diferentes, né? Mas, esse é um problema que a pesquisa, são problemas que a gente pode identificar para incluir. Eu acho que o nosso, o nosso grande, nosso grande desafio, né? Como educadores, né? É a inclusão, né? E aí existem os modelos, no futuro vai existir outro modelo, né? Esses que nós estamos aqui vão ficar obsoletos, vão ter que ser renovados, né? Então, isso aí, meus queridos, é que, é que, é o grande desafio, né? De toda a educação, de quem é que faz, quem é que faz exatamente essa proposta, essa identificação e essa proposta de solução à pesquisa, né? Não é um, nós não somos meros transmissores de conhecimento, né? Nós somos transformadores de vidas e, quando transformamos vidas, nós transformamos gerações, porque, muitas vezes, os nossos estados são muito parecidos, né? Existem pessoas, como você deu esse exemplo aí, o Bento, são pessoas que, às vezes, se formam, né? Na EAD, nós tivemos esses exemplos aqui, e essa pessoa passou a ser a referência da família, né? onde vários, vários membros daquela família se espelharam nele e fizeram também cursos, né? Na modalidade à distância. Viram que ele, com o estudo, conseguiu algo mais, né? E isso é tão importante para a gente, né? É isso. Perfeito, Márcio. Muito obrigado. E foi bom você retomar esse... Eu fiquei pensando aqui, será que a gente não está fugindo do tema? e aí você puxou isso bem para a pesquisa? Porque esse... A pesquisa, ela não pode ser excludente para a EAD, né? E durante muito tempo, a gente só fez ensino, né? Então, o aluno, ele sentia-se excluído quando ele não recebia o mesmo auxílio do presencial, quando ele não recebia as mesmas condições de estudar do presencial. E a pesquisa faz parte disso, porque tem aluno que quer fazer pesquisa, tem aluno que quer fazer extensão. E se a gente não possibilitar que isso aconteça, a gente está sendo excludente. Então, a gente está com dois problemas aí, a gente não está permitindo a pesquisa chegar à EAD e a gente está excluindo um potencial pesquisador aí, né? Então, fantástico aí. Pessoal, não tem perguntas aqui no chat, até porque a palestra foi muito esclarecedora, né? Trouxe muitas as informações. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, mas antes eu quero, vamos fechar esse bloco, né? Amanhã a gente tem mais, então amanhã às 19 horas a gente tem a outra mesa, que é a pesquisa desenvolvida com estudantes da EAD, do IFPE, vão trazer um pouquinho dessa experiência, e aí eu passo a palavra a Marcio e a Márcia para a gente encerrar esse bloco por hoje. Márcia, pode começar. Bom, eu só gostaria de mais uma vez agradecer, né, o convite para participar dessa conversa, desse momento, né, e desejar a todos um evento, né, que traga muitos conhecimentos, que a gente possa, né, a partir desses dois dias aí, ter uma nova visão ou umas novas perspectivas ou novos projetos de luta dentro da educação à distância. É isso. Ok. Eu quero aqui também me juntar a Márcia, agradecendo o convite, né, agradecendo imensamente essa oportunidade de conhecer a realidade, né, de outras co-irmãs, né, bater esse papo legal aqui, um papo muito legal, muito enriquecedor, né, muito, muito instrutivo, né, porque a gente consegue absorver o conhecimento, né, porque toda hora a gente está transmitindo conhecimento, né, e nós temos que ter a cabeça aberta para que nós possamos sempre, aprender e cada vez mais, né, para a mudança da sociedade, para uma, eu acho que esse é o nosso grande desafio, é um, é, através da educação, né, não importa qual modalidade, a gente transformar as sociedades em sociedades mais igualitárias, mais inclusivas, né, porque se a escola consegue ser inclusiva, é um exemplo grande para a sociedade, que ela, ela pode também ser inclusiva, né, e esse é o exemplo que a escola tem que dar, então, eu quero agradecer demais a, a, a todos aqui, né, agradecer ao IFPE, né, essa oportunidade, através aí, da, da diretoria da educação à distância, né, através da extensão aí de vocês, e dizer que nós estamos sempre à disposição, né, estamos sempre à disposição e, e venham outras oportunidades de, de papo, de conversa tão agradável como esse. Obrigado. Obrigado, pessoal, eu quero, eu que agradeço, né, a oportunidade de, de estar com vocês aqui nessa conversa, né, muito boa, nessa troca de experiência, de conhecimento, isso, isso é muito enriquecedor, e, e já, já deixo aqui que eu estou me convidando para ir no Ceará, me convidando para ir na Paraíba, para a gente sentar e fazer um, uma conversa maior sobre detalhes, todos esses processos de vocês, porque tem, tenho muito a aprender com vocês, tenho muito que trazer, para a gente melhorar a nossa pesquisa, o nosso ensino, a nossa extensão no IFPE, eu sei que a gente tem, tem essas, essas informações para trocar. Então, eu já me convido para ir lá. Quero agradecer a todos os alunos que estiveram conosco até agora, né, os outros vão assistir depois, geralmente, na EAD acontece dessa forma. Quero agradecer a Tiago Hora, que esteve aqui, nos proporcionando esse momento, está aí no, no estúdio, né, por trás, fazendo com que isso aconteça, e agradecer a Fabiola, a nossa coordenadora de pesquisa e extensão, né, que foi dela a ideia desse, desse evento, desses convites aqui. Então, Fabiola, muito obrigado, parabéns, e o seu evento já é um sucesso, que agora é nosso evento, né, então, a todos, muito obrigado, e uma boa noite. e o seu evento já é um sucesso, e o seu evento já é um sucesso,